Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Pra todos que me perguntam, faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Umbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios. Já faz 47 anos que eu trabalho espiritualmente. Tá bom, meu bem? Bom, eu vou ensinar agora. Já deixei tudo pronto, tudo preparado, porque essa mesma massa, essa mesma bolinha, eu ensinei como faz no vídeo anterior. Então, aqui você, mas eu vou falar. Aqui você põe um tanto de farinha de mandioca numa vasilha, põe umas pitadinhas de sal e vai amassando e fazendo os seus pedidos. Nesse caso aqui, é pra você se livrar da rival. Consegue entender? Então, você vai fazer essa magia. Você que tem aí uma rival que atormenta a tua vida, que resolveu tirar a sua paz e tirar o seu marido, o seu noivo, o seu amante, o seu namorado, infelizmente, tá te atormentando. Bom, aí você assiste o vídeo anterior pra você saber como faz essas bolinhas. Aqui dentro de cada bolinha, você vai pegar sete tiras de papel. Vou mostrar aqui mais ou menos pra você como é que funciona. Sete tiras de papel. Tirinhas de papel que, de um lado, você vai escrever o nome do seu amado e do outro lado você vai escrever o nome dessa rival. Consegue entender? Você vai dobrar e enfiar dentro de cada bolinha e depois tornar e enrolar ela. Vou te dar um exemplo, ó. Enfiou dentro da bolinha. Olha, tá lá dentro. Aí você faz isso. De novo, vai reforçando o seu pedido. Pra que ela desapareça da sua vida. Pede os senhores exus das almas. Pede os exus das encruzilhadas. E vai pedindo e, de repente, coloca essa rival na mão deles e fala, toma conta e presta conta. Eu quero essa mulher longe da minha vida. E se é um rival, homem, né? Que você tem. Leva esse fulano de tal, esse rival, pra longe da minha vida. Bom, você vai fazer dessa forma que eu te ensinei, nas sete bolinhas. Tá bom? Se você quiser pôr uma dose de pinga para os exus que você está invocando. Caso você tenha devoção com algum exu, pode chamar ele e fazer pra ele. Consegue entender? Então, aí você, em uma vela, você escreve o nome, o seu nome. Qualquer cor, você que vai escolher. O seu nome, em uma dessas velas, você escreve. Só o nome dele. Pronto. Três vezes o nome dele. Do pé para o pavio. Três vezes o nome dele. Na outra vela, né? Aí você vai escrever do pavio pra baixo. O seu nome. Tá vendo, meu bem? O seu nome. O seu nome, três vezes. Vai encostar aqui. E vai acender. Tá bom? Quando acabar de queimar a vela, você pode pegar o que sobrou aqui com o resto da vela. Então, eu gosto de embrulhar o prato com papel laminado, porque depois é só tirar o papel e já fica no embrulho certinho. Faça isso também. Você vai ver em outros vídeos meus. Então, meu bem, olha. Junta tudo e põe perto de uma encruzilhada. Reforça o seu pedido. Senhores Exus, consome com essa minha rival fulana de tal. Pois eu quero ser feliz daqui pra frente. Saravá, senhores Exus. Saravá, senhoras Pombas Gera. Toma conta e presta conta. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.